E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a fase 4 do 5. Eu só me enganei ali olhando. A verdade aqui vai para a fase 4 do 4 e essa aqui vai para a fase 4 do 5. Então é para cá que a gente vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beleza. Aqui dá 4 do 5. A gente vai para 4 do 12. Acho que é o portal da esquerda. Esse aqui. Então, se você não está assistindo, até a próxima.